Nesse primeiro semestre aí do governo Lula, rapaz, os ministros têm sido chamados com muita frequência para prestar contas ou para debater no Senado e na Câmara dos Deputados. O Flávio Dino aí é o recordista, hein? Debate eu faço com o maior prazer. Se o senhor me convidar para um debate na sua rede social, eu vou. No seu Facebook, no seu Instagram, no seu... Eu só tenho que atender 55 convocações e convites do Congresso Nacional. Pô, dia sim dia também, você acorda com algum corte, algum vídeo curto aí do Flávio Dino debatendo com algum bolsonarista, de um Silvio Almeida recebendo um feto de brinquedo de presente lá no Senado, alguma treta dessas, né? Parece que toda hora tem um ministro de Estado conversando com um senador ou com um deputado. Por um lado, você poderia pensar assim, não, interessante, tem mais é que prestar conta mesmo, tem mais é que debater, tem mais é que conversar para definir como as políticas públicas serão desenvolvidas no Brasil. Beleza. Por outro lado, você poderia pensar, porra, se o cara vai lá toda manhã, hein? Ele pode ir para a esplanada dos ministérios e fazer o que ele tem que fazer lá? Será que não come muito tempo? Como é que são as prioridades desse negócio, né? Então, você poderia colocar essas coisas aí também na balança e pensar como é que essas funções executivas, seríssimas, devem ser desenvolvidas, né? Quanto debate tem que haver? Quanta ordem tem que haver? Quanta leitura de projeto? Quanto esforço para agregar e concentrar informação? Quanto estudo tem que fazer? Como é que divide esse tempo? Eu não sei, cara. O Flávio Dino parece que começou a pensar a respeito disso, que toda hora ele tem que ir lá no Senado. Olha esse embate dele com o Flávio e saca só a informação que vem aí. A DPF, senador, o senhor sabe, ela foi na época da pandemia e, portanto, foi na época da pandemia, acho que 2020 o julgamento, se não falha a memória. Foi dando a ingresso no final de 2019. Mas o julgamento foi em 2020, a confirmação da eliminada do ministro Fochim. Em relação a essa situação do Rio de Janeiro, o senhor sabe, eu imagino que o senhor deve ter mais de 40 anos, e o senhor deve acompanhar essa situação há várias décadas. O senhor mesmo trouxe um dado, o senhor mesmo, na sua pergunta, falou assim, dos últimos cinco anos morreram 121 policiais. Quem era o presidente da República nos últimos cinco anos? Não, presidente. Então, nós não podemos... Essa é interessante, mas tem mais. ...dos estatísticos dos últimos cinco anos. Porque nos últimos cinco anos, desses últimos cinco anos, nós exercemos o governo em quatro meses. O ponto não é esse, ministro. Não, mas eu... É porque não, só porque é importante colocar o raciocínio do ministro. Senador Flávio. A ação foi feita pelos iletários policiais e não aconteceu. Senador Flávio. O ministro estava com a palavra. Mas é para ajudá-lo no raciocínio, ele está levando para o lado que não é a verdade. É porque, na verdade, é uma audiência pública. Os senhores perguntam e eu respondo. Debate, eu faço com o maior prazer. Se o senhor me convidar para um debate na sua rede social, eu vou. No seu Facebook, no seu Instagram, no seu... Eu só tenho que atender 55 convocações e convites do Congresso Nacional. 55 convocações apresentadas, cara. Ainda estamos em maio, pô. Mas que é um recorde na história do parlamento. Mas eu vou com o maior prazer na sua rede social e debato lá. Como também do senador Magno Malta, todos os temas livremente. Mas eu preciso de tempo para responder, presidente. Só isso que eu peço. Então, em relação à polícia do Rio de Janeiro, eu estou solidário, converso sempre com o governador atual. Reúno bem com os secretários... Reúno muito com os secretários de segurança, que são vários no Rio de Janeiro. Oferecemos ajuda. Estou indo agora, amanhã, a Niterói, fazer uma ação junto com a prefeitura, relativa à parceria da Polícia Rodoviária Federal com a prefeitura de Niterói, para poder ajudar a combater o crime organizado. Começamos uma ação da PRF na cidade de Belfort Roxo, também a pedido do senhor prefeito. Muito bem, aqui eu já vou tirando o Flávio Dino para conversar aqui com o Max a respeito dessa questão, porque o CERN ali já apareceu, o núcleo da questão a ser tratada já está muito bem exposto. Max, 55 convocações, ainda estamos em maio, outras virão. Eu falei aí sobre o que a gente imagina que deva ser a atribuição, a rotina, de um ministro da Justiça. Agora eu te peço para pensar comigo no que deve ser a atribuição e a rotina de um parlamento. O que é para fazer lá? Porque nessas audiências o que eu estou vendo é muito esforço para gerar conteúdo, e não para gerar política pública. E uma fuga de tema, Max, que se você na redação do Enem fosse fazer daquele jeito ali, você zerava. Fogem do tema das audiências. O Silvio Almeida estava lá para discutir fake news e ganhou um feto de brinquedo, foi chamado de aborteiro. Do nada, do nada. Então, às vezes, meu amigo Max, eu vou agora ser bem direto, eu fico pensando se o debate não é superestimado, entende? O debate livre de ideias é isso, o debate democrático é aquilo. Será que alguém quer convencer alguém puramente? Ou será que as pessoas querem chegar em consensos e tal? Eu não estou muito crente do valor do debate nesses tempos de redes sociais em que sempre tem torcida, sabe, Max? As coisas agora não... São muitas pessoas querendo falar, o Álvaro, mas quem quer escutar, né? A questão do debate, algo que eu vejo muito na universidade, é que nós não temos só o que falar, nós temos que estar aberto ao debate, temos que escutar o debate. Nós temos que entender a ótica do outro, pegar a lente da pessoa que está falando e tentar vestir para tentar entender. Mas a questão é que hoje, nessa era de pós-verdade, as pessoas falam as coisas e você tem só que lidar com aquilo, digerir aquilo, mas você não tem que entender. E você passa para frente. Isso é uma morte do senso crítico das pessoas. Porque o debate está pobre. O debate político está pobre. Pobre e disperso. Vai se debater fake news, você sai como aborteiro. O foco perdido é uma estratégia de tentar empobrecer esses espaços. São espaços de construção de conhecimento político, de construção de conhecimento dos indivíduos que estão ali representando a sociedade. Aí você, no meio do debate, dispersa a sua mente e tenta ficar mudando de pauta toda hora. Ou fica tentando forçar cortes de internet para querer elaborar a narrativa e fazer aquilo tudo. É uma morte do conhecimento. É uma morte do que é o debate. Porque o debate é algo que é construído historicamente. É uma construção linda. E que gerou muitos benefícios para nós como indivíduos dessa nossa sociedade de hoje. Aí a gente vai num espaço onde as pessoas deveriam estar levando isso a sério. Elas ficam mudando de assunto a todo momento, batendo na mesa. Ou ficar tentando contar vantagem de ser, sei lá, membro da SWAT. Inventando um monte de asneiras. É triste, de verdade. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, viu? A gente está criando um cube. É, para as pessoas que veem o vídeo do meteoro até o final. Só que é o seguinte. Você não pode contar para ninguém que esse clube existe. Aí ele fica sendo exclusivo para quem viu o vídeo desse canal até o fim. Essa é a proposta. Então, conto com você. E aí você agora escaneia isso aí e entra no grupo. Mas só se você quiser. Eu quero um grupo bem difícil de entrar. Aliás, vou começar a mexer o QR Code na tela aqui. Para você não conseguir escanear. Isso. Tem que lutar para entrar nesse grupo. Entra lá. Se você mandar um áudio, de repente seu áudio vira conteúdo aqui, viu? Fique sabendo disso já. Obrigado, gente. Valeu mesmo. E aí? Tchau. 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 Tchau.